E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, sumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Eu quero rimar pro povo. Mano, não é novidade. Pois passa o tempo muda a rima, mas a rima não muda, é a mesma oportunidade. Eu fui sempre ganhando, já repetindo. O povo gritando, o povo aplaudindo, o povo chorando. E CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem. Brado, brado, fantástico. Sabe que agora o Dudu praticou. Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar. Rock, ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar. Boa, boa, pressa, brado. E todo o esforço que você lembrar bem, tem dragões. Pois, o Dudu é tipo porteiro, eu sou sobrinho de porteiro. Então fecha seus oito portões, ei. A batalha já sabia que isso que você ia esconder. Viu? Como é que eu sou um MC tão bom, do tipo que você se inspira, eu consigo te prever. Brabo demais. Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow. Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota. Chorando no Facebook, mano, virou chacota. Ei, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ter esforçado e aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo com o seu consumidor. As minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Minha perda é muito fácil, não vou se sentando os nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz. Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Ei! Mas quando você rima, remete no passado. Isso a história de fracassado, mais rápida que esforçado. Então, de ser conhecido como um bom perdedor. Então te bato de novo, isso é pelo amor. Porque eu sei o quanto você pode, o quanto você é foda. Mas sempre te boto no chinelo quando é na roda. Pois sei quanto você pode, você não é capaz. Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais. Bravo, bravo. Você é meu aliado, demorou. Pode ser o legado de um fracassado. É esse cara que corre perigo. Vai pra SP e ganha o Santa Cruz. Depois você fala comigo. Bravo, bravo. Isso é você. Vai falar nossa também, eu ganhei a aldeia. Eu também ganhei a aldeia. Suave, vai adiante. Roda no DF, na RJ e leva o trato. Roda no DF. RDJ pode crer, mas eu fiz uma semana. Você demorou quatro meses pra fazer. Nossa, fatalha, você não é. Nossa, fatalha. Esse cara aqui só mostra que tem demência. O cara que faz com desleixo. Demorei, mas fiz com excelência. Nossa. Doa, doa, doa. Ô, prática de desleixo. Então, liga pra tu. Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Nossa. Não, não. Pois o que você tá treinando, eu tenho tudo na mão. Não, não. Suave, deixa eu te explicar. Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar. Eu vou explicar como que é conhecido o CH. Dudu foi pro nacional, mas era pra ele estar lá. Boa, doa, doa, doa. Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu, então por que não dá? Boa, doa, 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 doa. Essa aqui é a diferença. Você perde perante todo o free. Posso até falar de sol. Agora já pergunto que raios você faz aqui. Você vai perder o meu rei. Por isso você é um cabaço. Não falo de sol, pois na batalha garanto que eu domino o seu espaço. Então, mano, você vai percebendo como sua anima é precária. Você é tipo um bota-fogo. Na batalha garanto que você estava solitário. Que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus. Mano, eu vim pra iluminar todos na escuridão. Tipo a sua voz, tipo o que tu seduz. Mano, você pode até perceber. Que raios faço aqui? Eu não sei. Pergunte pros meus. Já que de tanto raios, fiz chover na cena. Então me chame de Zeus. Ei, pode até ser que para. Comparar, você vai reparar. Tô na sua. Mano, se eu estiver na rua, você não vê sol brilhando. Você vê lua. Pois sabe que agora, mano... Se a terra for plana, você vê o sol de baixo. Pois se você mosca de novo, eu te mato. Até ver o sol nascer quadrado. Ah, o sol pode nascer quadrado. Tá ligado? Eu entendo. Mas você vai percebendo, mano, como eu chego. E agora eu já compreendo. Até porque, você tá ligado, meu mano? Que você já causa desgosto. O sol nascer quadrado, tipo xadrez. Agora eu vou tirar essa rainha do posto. Ei, eu sou cavado. Eu sou rando em L. Você é o Mec L. Pode par. Pois vou te balançar tanto que o público vai vir pra te baforar. Então você pode... Isso aí, isso aí é bom, cara. Sabe que agora tu perde a linha? Não sou rei, não sou limitado. Me chame de todos. Sou sim uma rainha. Eu até concordo. Uma pena aqui nesse quesito. Sua cara sai roxa. Eu chego infiltrado tipo cavalo de Troia. Acabando cavalo de trouxa. Sem mamar. Bravo. Mas agora você já sobre esteve. Viu conhecimento na base. Garanto que agora você não me mantém. Sabe que não tem essa de trégua ou de armadilha no meu domínio. Cavado dado, se olha os dentes. Também pede teste sanguíneo. Eu... Bravo, bravo. Tudo inspirado, mano. Mas sabe que eu sou favela? Já avisei. Se inimigo vim moscair tipo mosca, se a minha sapisonela. Tô ligado, meu mano. Mas eu já domino nesse assunto. Você fala de quebra-dente, meu mano. Já que você é se afetar, eu quebro o gril junto. Ó, você não vai entendendo. Agora, mano, você se fudeu. E no conhecimento da base, prova que você nunca quebrou faleceu. Só não quebra os seus dentes ou seu nariz, pois você tá mudando todo ano. Eu não tenho dó de você, já que você não paga porra nenhuma. Eu tenho dó da sua mãe pra cair suplano. Eita, gente. Tá brabo, brabo. Não minta, pois o Duu emite luz que te cega. Pois eu sou bem maior que a religião que você prega. Não te prego na cruz, eu te deixo no chão. Essa é a regra da favela, pavão mata a cruzão. Não tenho medo de inimigo ou de camburão. Nós é criança do morro, nós só resolve na mão. Obrigado, vai ser no agitivo e se você fala de cinto, você vai perder parceiro. Então, sinto muito. Nessa questão, a minha mão prende. O fim está ali agora, garanto o sucesso. Você não tenta a tercer, vai retroceder. Isso é o que você fala, você não vai enaltecer. Por isso, você é um idiota. Não aperta o cinto na batalha. O retorno é fúria sobre rosa. Eu vivo a vida real. Eu morro sempre no livro. Bolsonaro tirou a lei. Criança voa pelo vidro. Então, melhor você botar seu rosto humano. Pois não tá de boitinho enquanto o Dudu pilotando. Cala sua boca, não vai pular pelo vidro. Porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros. Essa que é a diferença, você não entende. Mas a batalha você nunca compreende. Ver a paisagem pelo tiro é diferente. Lá no Estrela, você acha que bala vira Estrela Cadente. Então... Brabo demais, mano. O Dudu tá muito inspirado nesse cara. Eu sou Estrela Cadente. Você é no máximo Estrela Decadente. Você não vai entender. Boa, 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 boa. Não sou Estrela Cadente, muito menos Decadente. Eu preciso de público pra luz. Sou Estrela Carente. Então... Tudo bem, meu mano. Você tá ligado que eu já sigo sempre honrando o compromisso. Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso. Essa que é a diferença, meu mano. Por isso você já age por ibope. Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip hop. Então, mano, você não vai entendendo. Por isso você obsteve. Agora vou seguir no conhecimento que na base nós a gente manteve. Então, mano, não vai entendendo. Por isso exala mais. Eu posso até afetar com você, mas antes de o meu lugar se feijou. Achei que é a batalha é de sangue. Por que não teve no seu pisar em um ataque? Mano, eu sou sobrinho de cozinheira. Não tem essa de degustação na cozinha. Cozinha é muskrat. Ei! Bravo, bravo. Que esperança. Tô boa. Essa batalha é insana, mano. Tô louco. Bravo, bravo. Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha do grupo da batalha que só te dá dedo. Cala a sua mão o cara dele, me mando garanto que infelizmente a rima é mais do que bela. Já que você é filho de cozinheira, aproveita sua amiga e a conta sua panela. Bravo, bravo. Essa foi criativa. É, 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 é. X MC formado na internet, mas quando eu tô no beat não é à toa. Você não aprendeu na sua casa que não importa o nível de venda, não importa o ingrediente. Panela de barro é a que você me dá boa. Bravo, bravo. Fatalha de tudo, mano. Boa, boa. Boa, boa. Ah, ah, ah. Quero um pé de gargão. Uma sobremesa pra esse fraco. Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha, o que importa é o que tem no prato. É, é. Eita, fatales, fatales, muito fatales. Mas não importa os ingredientes, hein? Se eu tô se humilhante, hein? Se eu tô até aprovado. Cala a sua boca, mano. Eu tô ligado e infelizmente você perde na rinha. Eu prezo pelo rap e o importante não é isso. É a rataria dominar a cozinha. Bravo, bravo. Mano, mano, na moral, você já tomou no cu. É tipo aquele rato principal do filme. Para você já deu tela azul. Ei, não, sem tela azul. Principalmente quando o vídeo está no vídeo, eu não paro. Fatales, fatales, fatales. Amassou, amassou, amassou. Boa, boa, boa. Vitalício é muito grande. Tipo essas conversas de ser famoso ou ter hype. Única coisa de Vitalício na minha vida que eu peço adeus. É a minha coroa em um contrato com a Nike. Eu não perdi esse tempo. Nesse momento é tudo precioso. Como os tênis caros. E é por isso que você falou da morte. Eu ando vivendo a vida muito rápido. Então não paro. Thanos me deu a imortalidade. E aquele corpo eu conheço bem. De novo. Já que você me deu a imortalidade. E tá se achando dono de tudo só porque você é corno. Então, ah, falou da morte que eu não conheço. Eu tenho um laço muito estreito com aquela mina. E é por isso que ela se amarra quando eu mato a MC. Espodendo do presente da rima. Oh, então, essa discurso é muito ampla. Se eu te ando a ponto espaço, porque aqui não dá. Falou de auge, se eu tô no auge, ninguém me para. Mas se eu estiver no volante, ninguém vai te parar. Melhor você reparar, pois se você estiver atravessando. Mano, olha que pra mim não pega nada. Pois se eu estiver com auge e com o volante a 100. Mano, eu não preciso estar na rua e na calçada. Você falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem providência. Que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar. Se achar melhor, né? É questão de se achar. É uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, esse nível é tão incrível. Como você acompanha, se apoia junto com o beat. Uou, voltou no meio do kit. Eu dei uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat. Ou não, era só tudo que, mano. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade. Fatalho, mano. Fatalho. Tá ligado, mano, que agora não é em brasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA. Ô, 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 ô. Tá ligado, mano, que agora a Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque você sabe que você não é um freestaleiro. Você pode se achar o cara mais foda de tudo. Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro. Ah, você é Sputnik, você chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Ah, você é piloto da NASA, os melhores de passar rapidinho. Se eu tô de XRE, então... Se eu tô de naveira, é melhor sem lembrar, porque se o baile tá comendo, eu e o Coro tá dançando, o Marco tá falando merda, mas tá lá pra baforar. Tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.E. eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara. Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote de 5 e era da rara. Então, eu tô pra lá pra contar. Tudo isso tá marcando, eu te toca que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de bagozinho, que ia dar ponte pra cá. Eu faço pegar minha mata, mano. Não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra. Faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro. Fantasma, seu corpo pega fogo. Você vira como você é espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma. Você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga. Pistola com um merasão raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama. Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Boa, boa. Fatalho, filho. Fatalho. Amiguinho, então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se for uma radeira, é melhor só... Hoje, bota fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você manda. Você fala um monte de merda. Só tenho o clube, então eu sou superação. Bota fogo, eu viro é nego drama. Boa, boa, cara. Gostei muito dessa batalha. É tipo o negro dama destruir o minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Boa, boa. E essa vida é só que você tem o tiro. Você tá ligado nessa base, te falo assim. É que você falou que vai atropelar os pelas sem inspiração que é boa, virando um zé carrim. É diferença, você sabe, jogador. Nessa base eu vim para te oprimir. É que você sabe que infelizmente quando a base é trefe. Demorou, façamos assim, Dudu. Tipo, Dudu. Bala, Dudu. Na sua cara você sabe quem você vai tomar. Infelizmente, você tá ligado, mano. Se você caiu na boca, mas você vai pombar. E essa base você sabe, mano. Certamente vim para te falar. É que eu tô fundo. Você tá ligado? Se você vai mais tipo pombar. Seu split flow tem muito suporte. Tá ligado, tá ligado. Mano, isso que me irrita. É muito tipo, tipo, tipo. Eu sou tipo eu. Tipo que se for da USA, me sinto em referência. Não tem vida, não tem nada disso. Mas você, mano, não estressa. Fala que atropelo. Na Fórmula 1 não existe seta. Infelizmente, moleque, você tá ligado. Nessa base certamente segue a linha. É que você fala que meu flow tem muito suporte. Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha. Você já nasceu perfeito falando pros caras. Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente, você sabe, mano. Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo. Por isso que eu sempre repito tempo toda hora. Eu sei quando começa difícil, mas mesmo. Onde que não deve que você começou agora? Boa, boa, boa. Fatalho de Dudu, mano. Aê, 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 aê. Pedi pra começar isso que me motiva. Acabando com o dedo, elevando também a minha autoestima. Agora eu vou te expulsar na pica. Elevei meu conhecimento, virei uma máquina mortífera. E pra você eu vou perder. E pode ter certeza que eu vou surpreender. Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto. Acabo com você, seu fã clube vai ficar de lito. Meu fã clube não deixa de ser cuzão. Pra quem já morreu há anos, isso é brinquedo de diversão. Me vem entrar no parque, não aguento o barque. Que você não tem altura quando o assunto é ataque. Você pode ficar quase se estressar. Você treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar. Três meses sem batalhar. E todas as vezes que eu botei meu nome na lista, eu botei você no seu lugar. Pra você eu tô bota. Pra você eu te falar, mas deixa eu te falar. Por isso você não vai passar. Porque minha rima é em brasa. Única pessoa que me encontra em lugar é dona Lede. E ela tá em casa. É em brasa. Por que que eu me lembro e mano agora eu não acompanho. Então agora mano, você fica sozinho. Virei sua mãe desde quando. Te ganhei e te botei no seu cantinho. Bravo, fatalmente mano. Grabo demais, mano. Bravo demais, mano. Fatality, fatalmente. Fatality insano, mano. Fatality insano. Bravo demais. Suave, você vai se contrariar. Você é Exu e eu sou Emanjá. Você se fodeu porque aqui tá o mar. Mas sabe que uma fita agora eu vou te explicar. Mas sabe que Eman não traga a obra prima. Se Emanjá se fodeu, me chame de Michael Peltos a rima. Então eu vou te afocar. Aquela história seja isso com todo CH que foi desprejado no mar e não voltou. Então, Dudu não tem prenda. Não importa em qual barquinho colocar CH, senão é oferenda. Nem você pode aumentar a renda, mudar o status. É tão prático que eu te coloco num prato. Então, e agora fica feio pra você. Pois toda a história repete quando é você. Ah, Dudu que não vai volta. CH vai te mostrar por que nunca ficou na escolta. Eu treinei com César e ele é meu Deus. Agora eu virei o Sayajin nível Deus. Cê vai... Tudo, tudo, tudo. E essa com esse boné também pode ser azul. Sabe por que te mostro prioridade? Te espanco no anime, na sua mortalidade. César é bom pra caralho e isso tá normal. Aprendiz pra mim é fichinha. Ele sim que é o meu rival. Ele é seu Deus? Então chama ele pra te ajudar. Pra ele, pra mim ajudar. Sua vina fica. Ele me ajuda, mas só me inquietifica. Deus me ajuda, pode pular. Deus vem e fala pra piscar, mas tem que trabalhar. Então sabe que isso aqui é normal. Chama o César e isso aqui é guerra de Deus. E não é pra um mero mortal. Boa, boa. Boa. O César e o César é um mero mortal. Seu para mim colocar no seu lugar. Quem abriu o machado, foi Deus que abriu o cano do Dudu. Foi o CH. Bravo, 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 bravo. Mano. 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 E virou um Megazol Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz e cê lembrou pela metade E não Sem Rock Lee e nem Madara agora, você quer comparar E não, cê fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto E não, cê fica puto, pode ficar forte o que for Lembra que vai ser teu Abre o meu coco, você é indelinquente Abri o meu coco, injetei ideia na minha mente e seu pulpo Você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto, falsificado é Boruto Bravo, bravo Da aldeia que eu vim, o nome dessa porra é anabolizante Fatality, mano, fatality, fatality Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática, vacilão, da aldeia que eu vim Não é anabolizante, é tricampeão Seu pulpo, essa batida Tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDV que eu te ganhei foi nove semanas seguidas Nossa, fatality, mano Fatality, fatality Fatality, fatality E no mesmo ano de direito da Seletiva Fatality, mano, amassou, 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 amassou Amassou, amassou, amassou Amassou, mano, amassou Ei, ei Ei, ei Não foi pro nacional Passou verganha perante seu povo Saiu da Seletiva e perdeu pra 20 de bola Bravo demais, mano Batalha esse Dododô Mano, essa batalha é insana demais Uma das melhores Dododô Bravo, bravo Eu gosto demais dessa batalha Eu gosto demais dessa batalha Eu gosto demais dessa batalha Obrigado Boa 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 Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz e incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés E os válidos são desculpados Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou pinçalheiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E sabe quem é irmão derruba seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão Você é pacto de gangue Tira o pato do lado igual Bloods e Grips Quando tudo to dominando mano todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Te bota no crente com o beat Então só volta pra esse beat é o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a sede de vencer Igualzinho a beat no feat com o MC da O meu zagueiro 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 Essa é minha obra-prima, daí é Césio, que é de Césio, estila, caro, bonejas, rimas. Bravo demais, irmão. Batalhos, batalhos. Bravo, bravo. Você sabe nunca, sabe que eu sempre, você é seu pesadelo, porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. E... Brabo demais, mano. Tô todo torrendo de satália de seguido. Tô inspirado demais. Brabo demais, mano. Batalhos, batalhos, batalhos. Destruindo esse cara. Brabo demais, mano. Brabo demais. Brabo demais, mano. Batalhos, batalhos, batalhos. Batalhos, batalhos. Batalhos, batalhos. Brabo, brabo, brabo E eu me livro, dando sinal, premissídeo, aparência e tô vivo. Eu acredito demais. Eu não quero te bater na eu, sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, pois não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Batalho, mano. Batalho, batalho. Isso, mas o que é isso, mano? Você pode voltar pelas razões. É porque eu faço hip-hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Boa, brabo demais, mano. Eu destruí essa batalha. Meu moleque, é o quê? É o quê? Quem que acha? Quem quer? É porque você tá rimando. Falando que o cara é tão wiki, se tu é uma batalha, eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos. Boa, boi, boi, boi. Você que é bom, tá? Mas você não reparou. Que resposta, de bosta. Tudo tá com bolso cheio de dinheiro. Até me pisou. E tá bom, mas só se você tá muito sorte, tô voltando pro meu norte, que é razão, eu sou o otário. Falo que essa mina fazenda na minha mão, tô cheio de milhão, virei lá de fundiário. Ei, vou te dar um terreno, mano. Você é uma sequela, lá de fundiário. Viro de seis alas. Dono desse cara, sou príncipe. Da favela. Merci. Sua rima é velha. Você não entende, repicórdia nas minhas artérias. Você tá ligado, mano? O cara me prospera. Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera. Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro. A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro. Como você quer falar que já me ganhou na minha vida? Sua mente tá, no mínimo, confundida. Ava aí que ainda não acabei. Tá querendo cortar pra ser ele deu, pois vão dizer que eu errei. Mas aí, mano, você não entende como eu sei. Eu sei, sei. Eu sei até que o sensei. Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai. Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandora de genin, se nem pro Hokage, então me chama de senpai. Fatalhos, mano. Fatalhos, fatalhos. Insano, insano. Fatalhos, fatalhos. Fatalhos, mano. Fatalhos, fatalhos. Mas tá tudo bem, você tá puto? Aprendi uma coisa, história é pra quem tem. Então se você é um bosta, não se compara ao Naruto. Fatalhos, mano. Eu tô destruindo isso. Até porque isso não leva a nada. Agora é a prova de Turing. Você não trouxe kunai. Você só trouxe na bag e sua decorada. Boa, 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 boa. Porque o bagulho é louco, aqui é olho no olho, Itachi. Se você quer ligar olho no olho, eu puro o seu olho e você não vai tirar o Kakashi. Eu sou tipo Itachi, ele é o Sasuke. Ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota. Tava escrevendo um segurado lá no Def, não tinha. Por isso que isso aqui me estampou, veio morta. Ô, senhora, como isso? Mano, agora não me espere. Ê, me tá balançando, o futuro tá matando pra caralho e tá bafando dois lbs. Ah, não. Você não entende. Porque o bagulho é louco e você não conta com a sorte. Não tava escrevendo rima morta. Você não sabe que a vida começa depois da morte. Brabo de Neandertal. Gente, mano, o bagulho é louco pra mim. Você é ombro de Neandertal. Eu respiro o ar de outra atmosfera. Porque eu vivo em outro plano espiritual. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Com possessão, no frio eu sou espectro. Você não me mapa, tô no V-Fair e você é espectador. Então, mano, é um fato. Tudo passando de carreira e não me matou porque tava de quatro. Carmo, eu me matou, eu me matou. Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo. O cara que te deu poder. Foi o cara que fez pacto comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei, você não pode mudar. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é neste mapa. Brabo demais, mano. Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço. Você disse que é professor e técnico. Então, você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Mano, o que se importa? Mano, o que se importa? Mano, agora é Andrarilho. Vou fazer um bagulho, mano. Você sabe que você tem gama. O meu rap é tipo arma. Agora eu dou no gatilho. Sabe? Você falou que você é o possuído. Falou que você fez pacto com quem tá no poder. Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo. Trago, 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 trago. Eu falo que eu te faço. Falo que eu fiz um pacto contigo, porra, nenhuma. Eu nunca assino em contrato. Mas do mesmo jeito, cara, eu não faço em mão. Mano, você fala que é um sasque. Você é cara muito foda. Só que tudo que você faz, você faz só minha direção. E não é nada. Liga nesse papo. Deixa aqui te falar. Tudo na guerra daquilo que faz. Você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar. Faz o certo, mas sabe que agora, mano, eu faço a raposa toda. Encontro você, eu sim. Estou volta pro laboratório. Me chamo de direção real. Me chamo de direção real. Me chamo de direção real. Não faço direito, mas esse é um traço. Fala pra caralho, você é uma majoração. Toro, tu fraquinho, eu sou um sasque. Eu te dou um pau sem o braço. Mano, é do mesmo jeito. Mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico. Sabe que você tem o seu poder, que é o visual. O meu poder visual não tá aqui. Está no meu espírito. Trago, brago. Você vai entender. Ô meu parceiro, agora você tá retardado. Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo. Que se foda meus laços que me deixam fortificado. Te deixa fortificado, mano. Tá marido demais, mano. Fatalho, fatalho. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo demais, bravo demais, amassou, destruiu, bravo demais, bravo, bravo. Então, rapaziada, que foi a reação das batalhas do Dudu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários, top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal Imensulo HD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou.